Ai, como é que? Em prato Eu também, é uma coisa ali, uma bacia Ai Tu já tava filmando esse trem aí, é? Bora, compadre, deixa de conversa, deixa de lorota Free, free, frio Ah, diabo Ah, com mais do... Que diabo de cachorro, que de merda seca Tô... Ave Maria, por céu É um hidratante dela, mas é muito cheiroso Ó Alergia da... é bosta Tá filmado Pode estar filmando Tá filmando não Ah, meu Deus do céu É merda seca É Eu não sei onde é que tem merda seca Qual o chibatão da merda na minha renda, que diabo é isso, mano? O que? Tu, o pão renda aí as agressões tuas E tu? O que foi que eu fiz? O que foi que tu fez comigo, então agora eu fazendo a corra da minha boneca E aí tu manda aqui, tu manda uma mosca Uma mosca dentro da... Pra mim tira a sua Pra me enrolar, mas tu vai me pagar Foi uma seguidora, mãe, que mandou ele fazer essa pegadinha Foi seguidora não, não bote nosso seguidor no meio Foi uma seguidora O que é o nome dela? Eu vou olhar depois Tá certo Foi uma seguidora que disse isso não, que mais Que porra é essa? Foi uma Nosso seguidor não é capaz de fazer um negócio desse Cumpadi, pega uma garrafa d'água e faz com mais que tem uma mosca dentro Quando ela olhar, tu derrama água na cara dela Confessa Morreu até minha roupa tudo Confessa Porque eu desinstalei o Instagram do bolo daqui Não ia mostrar mais Tu não postou não? No Instagram? Por que? Eu não tive tempo Fui 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 Comadi tu vai para onde doido quebrou esse dedinho você vai pegar o teu e quebrar tu acha bom? não pois é eu não vou quebrar sabe por que? porque você não vai trabalhar você não quebrou porque você não conseguiu me dê esse dedinho, me dê me dê esse dedinho, me dê me dê, me dê me dê estou bem bestinha mesmo bota essa panela de arroz aqui 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 bota o feijão eu estou com fome a lixa é e aí gente como é que até sair o cão por dentro do mato mesmo a manita é boa é muito é a tarde de dieta não, bota dentro do meu prato não não bota aqui é a tarde de dieta olha eu dou isso foi aquela mel e não amou dois pão é eu? dois pão dois pão cheio de ketchup dentro olha a mentira coada essa tá aqui pro gatinho quando vem a pé mas esse é o cão por dentro ei deixa eu falar o nome desse bicho aqui dentro de casa hum? fala o nome dele frio parou a brincadeira eu já disse você em dois ai que mole a gente é assim olha quando tá encarré assim 24 horas olha eu quero ver você em quatro horas 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 eu quero deixar a peixe pra nós comer meu cunhado maçã no barco quem é? hum? quem é? maçã no barco Quem é que quer deixar o peixe, Mati? Chibião Chibião A mulher é toda de bosseira feita Toda chique Toda linda Tem que se ajeitar mesmo Se você é feita Como é que você vem aqui, minha filha? Onde é? Não, mas é lá Ela não pode andar não, de carro anda Se qualquer dia eu chamar meu esposo Pra nós iria ir Não é Vi algum receio com ele Não disse isso, agora você arrumou um homem Foi, nega? Agora arrumou um homem que presta Tem valor É, quem quer ficar ficado Tu vê aquela seguida, eu bimba Tu faz uma declaração de amor pra mim Que eu te trato como amor É, mas toda noite, nega Eu declaro pra minha mulher Toda noite eu se declaro O amor não pode ser declarado em rede de nação não, não Não, pode não Decarado? Olha, se a ratão quer entomar meu marido Ele mostrar as habilidades dele românticas Agora começa pra você, olha, toma um papeiro Olha Free Free, free, fry, frio Que é um amorto onde? É um vinilante É verdura Ficou com o pai pra matar uma papoda bem cedo hoje Chegou ainda agorinha, gente Como é que faz? Eita, maionezada Eita, maionezada Eita, maionezada A panelinha dessa volta que eu cozinhei ele cai vão, viu? Nada Eu vou comer aqui Arrumada Hoje o meu O meu queridão tá aqui O Heitor O Heitor não Gente, você já agradece que o bichinho tá doente Mas não dá trabalho, né amor? Ele ficou com a gente pra mandar ele pra rir o cabelo E aí teve uma seguidora e falou assim Eita, graças a Deus que o compadre tirou uma folga Só tirou porque o Heitor veio É assim Pra cuidar dele Foi eu que fui babado o Heitor, né grana? Eu fiz o almoço e o Mauro cuidou dele Foi com mais O Heitorzinho Ele é o que? É babazão, viu? Nem chorar, não chorar Foi o que? Cadê? Não vem deixar o meninão Ah Porque o Heitor tá aí dormindo Diga outra coisa boa Chora não, gente Agora se sentir fome Não chora, não chora Porque eu sei cuidar Porque se fosse Se fosse outra pessoa Eu tinha chorado Oxi Nem pra tomar banho Ele chorou, não foi? Não chorou não, porque eu falo com ele aí Só E pra banhar? Eu? Ó o meu Eu banhar, eu banhar Os filhos de rovô tudinho Trinta e nove filhos Que ele tava banhando Mas antigamente era Era muito bom Era só Mãe, tem pirão Era só rebolar dentro do rio Tem pirão, mãe Macaxeira dura, não é, mãe? Já nascia Já nascia Corrado já Macaxeira rebota Não corre lá não, minha Sabia não? Antigamente Antigamente é assim Deixa que eu boto pirão Da minha soma Cuidado, mãe Não ele vai pitar muito Não, mãe, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eita Ela não pede, né? Pra ter que comer pra ela Porque faz isso que é pra ela não pedir mais Não, quer mais nada Tá bom Quer mais arrozinho? Não Feijão, botou não? Ela tá com os queixos cansados Também, mãe É mastigando direto Teve uma seguidora que perguntou Por que a mãe não bota a parte Inferior Ela não se acostumou, gente Ela jogou fora Eu tinha, eu botei Joguei foi no marco Olha, negada, ó Corrigente de comida aqui Que carne é essa? Olha aí, negada É buf, ó Buf Bom, é bom, né? Ô, que delícia Não vem comer mais, ó Pirão, carne Batata Macaxeira Mal, né? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, pega o Guanabara e vem, negada Vamos ao salão Comer o pirão Vai derramar, mãe Aviãozinho Não brinca com comida, não É pecado Eu não tô brincando Tô fazendo um aviãozinho Aviãozinho Tinha coragem, não? Eu não Pois eu tinha coragem Eu sei botar aí Eu tenho Eu sei, não tem, não Tem não Tem, mas não tem necessidade, não E aí, negada Como é que vai Domingão 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 4,9 Domingão 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 Oi, gente Meu almoço É bem pouquinho aí só vou comer comida uma vez ao dia e eu eu não tenho nem tampa e que aí põe por ela o tampa não é porque eu quero aquele outro ali põe a põe por ela deixa eu sair para mim ai papai ai 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 mamãe ai papai quando é que ele vem vou pegar uns peixes para você vou pegar uns peixes mas queria pegar um dia para rir para ser bom você vai que presta uma colher também pegar o tutano mulher não pode comer não caiu aonde ai de trás peixe dos olhão a gente vai pegar não tem o seu o seu não tem não tem mais não põe faz hora com a mãe gente só para engalho tem que ter muita paciência para não estar com vocês dois sabe o que a minha mãe não estava pegando o que eu comi ontem macarrão e o macarrão foi o macarrão para que o macarrão deixe batado na minha reta viu ai tu deixe uma brincadeira para o el a minha não bate não que sai e sai ai é ai é a minha também sai e passar a brincar no pai olha se eu tivesse deixado a minha mão frouxa ela tinha quebrar no meu dedo quebra como é que você acaba deixar o dedo frouxo quebra ai quebra tu pegou aqui ela pegou no meu dedo aqui negrada e botou a força e eu tenho força né não deixei o dedo trouxer mas se o dedo tinha quebrado ei compadre quando eu era mocinha nova eu pegava tem umas bichas assim de frumo ele botava botava coisa né primeiro não tia que ele botava aqui é rujo né rujo eu pegava aqui quando eu batia na renta ai a chiringada ela já vem queimar agudão não é de parar ai que eu tenho bota sangue no nariz amiguinha também bota eu também bota mas deixa ai a verdadeira risco que eu botei foi agora ei galera o nosso amigo Paquito de Ourinho quer patrocinar outro patrocínio para o cumpadre ei ai nós estamos vendo ai o que que a gente vai fazer né nós estamos pensando ai numa coisa bem bacana ai o que que vocês acham deixou nos comentários ai a ta abrindo nossas mentes igual a pegadinha da mãe hein pegadinha não bota não foi ninguém não foi ideia minha foi não foi não foi não foi um seguidor você acabou ele ta viu viu que legal foi isso com o moço carinho Nossa, que maldé Agora nós estamos quito mesmo, de verdade Agora nós estamos quito Estamos não Estamos sim Por quê? Porque você aprontou duas vezes comigo E aprontei duas vezes com você E você aprontou mais com a mãe Quando? Foi na aula Quando? E hoje? E hoje, perfeitamente Faz duas vezes Hã? Faz duas vezes E não apronte comigo não Porque se apontar Eu vou descontar a tomada Vou logo arrisando Ei, colega, dormi O que? Meu rosto é um beijo Ele caiu nas minhas farrelas duas vezes Ai, ai, ai Me lá entrar Eu passo a tranca no quarto Você não saliu Eu, ai, porque eu não fiz Para pegar a sua filha Porque ela que Acidou com você É carne gostosa, viu? Qual? Hum Carne de bufo É bufo não, gente Pegaram Isso é carne de boi bufo, meu filho Perfeitamente Meu pai só compra carne gostosa, né Meu pai Caso Caso Nota 10 Eu, Caso Caso, mas não é contigo Ah O pai não é contigo Entregado? O meu pai não gosta de panelada, não? Você pode pôr a panela ou como? Vou pôr a panela ou para o irmão De eu fazer Mas do meu jeito A gente tira aquele sebo todinho Aí escalda Bota limão Que não fica com catinho De jeito nenhum Eu me alerrantei cedo, né Gala? Aí eles rimam beber café Quando eu abri o portão A porta fechada Com a de Já dormindo Isso mais nove horas Não é dormindo, não é? Eu já dormi, meu filho Eu não tenho nem um pinto para fazer em galo E as tuas galinhas? Ah, a minha galinha Morrendo, voando Não, toda hora que eu... Agora, por ventura, a galinha é minha Paguei duzentos reais em tudinho Ela vai pegar os duzentos reais que eu Que eu paguei a ela e vai comprar um galo Porque estava sem galo no quintal E para que eu quero galo sem galinha? Tu vai se... Hum Não, e tu não me rendeu as galinhas? Não é? Redeu as galinhas, eu vou deixar as galinhas no quintal Para pouco, para vocês É, vai bem... Eu vou bem render as galinhas Eu vou deixar aqui para a gente ter rede direto Ela vai continuar o mesmo procedimento Ela só vai... Comprar um galo Só não é amarradona Hã? Ela não é amarradona Quando for em junho, eu vou comprar mais pinto Isso daí já... Estou grande, nós vamos comer os machos Deixar só as fêmeas É o calor, meu Deus É o calor É o calor Só enxugar mais e rolar no... Dá o celular para você amortar Não E rolar no trigo Tá suado, ó Tô passando mal, comadre Pra quê? Tô passando mal Tá? Eu sempre que com ela baba Continua aí, comadre Esse é o melhor Acabou de matar Acabou de matar Eu não estou abandando. Abandando mais longe. Mais longe um pouquinho isso, perfeitamente. Ai, comecei a correr, deixa de ser babona. Estou passando mal, hein? Ah, diabos. Ela faz de propósito. Não, compadre, foi não, compadre. Tornou, eu já tornei, eu já tornei. Já? Eu falei, ai, Maria, não tira, você está pegando fogo. Tu está passando mal também? Não. Espera aí. Ela disse que ela é mais noitura, eu ia dar chapéu. Se você, se você tivesse passando mal, eu ia pegar um pau de água fria para você se tornar. Ei, como é? Ela é mais no pedaço, ela não sabe para usar ela nela, ela... Não é bacana. Daqui, mas aqui ela passa na boca. Oh, mentira. Qual? Não passei nada em boca, não. Nunca que eu vou esquecer daquela garrafa d'água aí, viu? Acredita que me deu uma coisa ruim. Deus, é mentirosa. Eu juro, ó, perante a Deus, viu? Me deu assim uma coisa tão ruim do surto. Um surdito. Na cada... Tch! Mentira, Deus, gente. Você está mentindo. Mas Deus diz aí, senão... Foi só para você ver a verdade, mãe. Como é que ela passou mal e ficou correr atrás de tudo? Ela não sabe nem mim. Minha gente, eu vou descontar. Nós vamos. Nem sabe como é que eu vou descontar. Nem sabe saber que eu não vou passar. Ai, não. Eu não vou passar esse rechame. Ai, Jesus. Eu vou perguntar aí, né? Como é que a gente faz uma armadilha? Ainda bem que tu não quer brincar, não. Que ela vai matar, né? Não, no pé. No pé, é de pendurar, é? Ai, que palavra. É despichar. Fazer uma armadilha ali. O Dabo não caiu dentro das armadilhas. Muita no chão, é para enganchar. Tudo para cair nessas armadilhas aí. Gente, minha orquídea está ficando bonita. O Ezio Alves falou assim, é, né? Nunca mais ganhei. Alô. Dá o nome? O Ezio. Ezio Alves. É o Zio Alves. Amigo pede, mande meu alô. Faça um abraço, meu amigo El. A Luciane botou assim. E esse cumpadre é cheio de profissão. Trabalhou, foi tempo de babar. Ela não pode te abraçar pro El. Pro El, pro El. Ezio. Ezio. Ezio, beijo. Recomendo com gente, ó, pirão. A Diva Lima. Divânia Lima. Minha filha também completa ano. No mesmo dia que a comadre. O nome dela é Maria Vitória, tem seis anos. Manda um alô pra nós. Divânia e Vitória. Um beijo. Divânia e Vitória. Eu sou de Agosto. Alô, Giovanna. Um beijo, um abraço. Vamos comemorar. Pega o Guanabara e vem. Eu sou de Alô, Giovanna. Eu sou de Alô, Giovanna. Eu sou de Alô, Giovanna. Fazer um negocinho, comprar um negócio daquele... Não, o jeito que tu quer estar assim, bota e tira a mão aí. É daqui, assim. Aí... Vai pra lá, doido. Não é assim que tu disse. Não, você quer furar minha lieta. E tu está mostrando meu celular por quê? Estou quebrado. Meu celularzinho, ligado? Vocês acreditam. Teu celular é muito bom, não é? para estar mandando do meu. Ligado? O meu é bom. É. É. O meu é... Aquele caco reto torracedo. Aquilo é uma... Parece um frango de açar castanha. Aí, aí, aí. Parece uma coadrinha de macarrão. É, passa pouco o meu celular. Esse é o primeiro celular dele, gente. O meu primeiro celularzinho, ligado? Nunca troquei, ó. Só a tela, que ele aqui quebrando. A tela eu troquei umas três ou quatro vezes. Mas esse daqui é o primeiro celular meu. Quando eu comprar um... Quando eu não der condição para comprar um iPhone, vou gravar minhas obras tudinho. Todo dia eu gravo. Porque... História. Está entendendo? Vou gravar história. Vou gravar tudo. Quando eu conseguir comprar um iPhone. Porque esse que nós compramos, gente. Não comprem. Não, mas é bom. De qualquer maneira, a imagem é muito boa. Não, ele é bom. Mas... Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, gente. Para gravar outra manhã, eu já tenho que apagar ele. Mas só, mano. É muito... É muito bom esse celular. Eu achei muito bom. É... Tem que agradecer a Deus por tudo, né? Hum. E é um celular com câmera muito boa. E quando Deus der condição, eu vou comprar um desse aí também. Porque ninguém tem condição de comprar um iPhone... iPhonezão caro. Por hora, né? Eu vou comprar um desse aqui. Esse daqui a gente ainda está pagando. Hum. É... Ó, eu não... Ela não falou não. Eu estou assim, ó. No próximo vídeo, manda um beijo para Santa Brárbara do Oé São Paulo. Noa Melinda. Noa Melinda. Noa Melinda. Noa Melinda. Forte abraço, Noa Melinda. Ai, que calor. Hum. 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 Também foi nem sofrá que você está com... Hum. A Tita Crazy botou assim. Está mais para Tiringa do Nordeste. Ixi. Quem é essa mulher? Tita Crazy. Rapaz, o Tiringa... O Tiringa é um caba... É um caba de gente boa. Não é que não. É mentira não. Não. Hum. A gente decide contar a vida da gente. Aí as pessoas começam a chamar a gente de mentiroso. Emília Leite. Emília Leite. Família linda. Amo vocês. Não percam o vídeo. Vejo na TV. Um beijo Emília Leite. O Alisson botou. Vi o vídeo do Mauro dançando hip hop. E umas fotos de quando ele era mais novo. Não. Baita cara de... Mas ele é um trabalhador. Caso apareça os enganos. Ah. Me dá menino. Essa filha da... Tá chamando... Chamando de bandido. Dá. Ela chamou de bandido. Não. É ele. É o Alisson. Não. Baita cara de... Mas no final é um trabalhador. Quem vê cara não vê coração. É verdade. Mas você é de oriente. Pra ver as... Se conectar... Se conectar um dos outros. O Bruno Cardoso botou assim. O comentário da Joelma Dark. Foi o melhor. Falando que a comadre é uma véia chata. Chorei de rir. Ai véia chata. E o Mauro mente que nem sente. Bom dia. Bom dia. Como é? Bom dia. O que é o almoço hoje? Ovo. Coisa linda. Mão de vaca. Vai querer? Carne de gado. Vai querer o que? Quer um ovinho né Caio? Tem ovo nada. Não tem parado de pôr. Tem mesmo não. Tem nem de ovo não. 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 Nem ovo. Esse carne com osso é bom. Bem boazinho com osso. Vai botar um peixe. Espera aí. Tem um peixe? Ah. Um peixinho é bom né Caio? Vai botar. Ouviu? Acordou agora. Peixe na geladeira mãe. Ela comeu sozinho. É bom. A parra com made como? Hum. A parra com made. Comeu uma pratada de sopa. Umas duas vezes. Com pão. Meu amigo da minha alma. E aí? Aí tinha uns peixe na reladeira. Ela tirou para fora e deixou no ponto. Só não torrou porque a nega não deixou. Aí ia torrar peixe para comer. Eu estou mentiroso não. Mas estou com cara de ser uma droga. Com aquele chapéu. Aí é charmoso. Cacacacá. Chamando tudo de charmoso. E o Raimundo Nonato. Raimundo Nonato era o nome do meu falecido pai. Meu Deus. Ele tem a esposa dele. Aliás ela é muito bonita. Muito obrigada. Peixe. O que foi? Nada. Acorda aí que o pai. É o mais claro? Oi? O mais claro. Você tem vinho de sangue? Raimundo Nonato. Muito obrigado. Acorda. E eu estou querendo que eu fique no ciúme. Porque ele está chamando de bonita. E eu estou querendo que fique no ciúme? a gente diz isso porque eu fico porque amanhã fica mal gostoso isso aí é monotonia isso aí não sabe porque é monotonia não só que não bate nem a biela não bate biela mesmo não não, estou dizendo para elas como assim? eu sou a Zenilda mãe do Estevão, pede para Dedé mandar um abraço para o meu pai Chico Preá e a Zeny, eles moram no Feijão município de Calcaia, Ceará um beijo meus amados Chico, meu nome Chico Preá e a Dona Zeny Chico Preá, Dona Zeny um beijo, um abraço eu tinha um cunhete que o nome dele era Zé Preá é Chico, pai gente, é isso, amanhã eu leio mais os comentários vamos para os alô, já tem 27 minutos porque eu perdi tempo gravando esses dois desaregando para vocês verem como é o esquema aqui pá, comadinho deu uma chibotada na minha pela minha velha eles são assim direto, gente deve ser mentirosa são assim direto quando você está em casa é duas crianças comadinho e aí comadinho nós somos assim todo o tempo eu não sei de nada não vai ficar aí gravado aí diga logo a verdade diga que não eu não sei de nada você vai pegar no pau melhor de bosta de novo porque eu vou pegar você numa pegadinha arrumada vai, eu vou pegar mais vai gente, muito obrigada por todo o carinho quem pediu alô ontem eu anotei todos todos aqui quem quiser alô que nunca falte o pão de cada dia nem na nossa mesa nem na de vocês queria agradecer primeiramente a Deus por nunca por nunca faltar o pão de cada dia na nossa mesa, né que o Senhor abençoe cada um de vocês que venha uma semana abençoada pra nós todos com muita paz muita paz prosperidade e união que o Senhor realize o desejo do coração de cada um de vocês viu gente muito obrigada pela atenção pelo carinho que os anjos do Senhor acampem ao redor da casa de cada um de vocês levando proteção, saúde, prosperidade e união e a casa de quem também mora só, né um abraço para o nosso amigo Constantino forte abraço Constantino Constantino, um beijo, um abraço a toda a sua família Vilma Vilma, do Rio de Janeiro e o Giovanni, que é o esposo dela que abraço Rita de Cássia um beijo, um abraço Ericka Aparecida e o esposo e os filhos um beijo um beijo um beijo para toda a família e um abraço Rosalina Paixão Rosalina Paixão Sebastiana Iedierke Sebastiana Iedierke um beijo, um abraço Irine de Guarujá Litoral Roberto Santiago forte abraço aí Paquito Paquito de Ourinho forte abraço meu amigo Marlene Fusco Marlene Fusco forte abraço Dório de Curitiba minha amiga Sandra Souza Sandra Souza um beijo um abraço Lise um beijo maravilhoso forte abraço Marlene cadê você que mais Lise vovó Leila vovó Leila cadê você Carlos e Laiane de Fortaleza Fortaleza cidade do pecado Rafael e Alexandre de John Ville Rafael e Alexandre Maria Silva Maria Silva de Curitiba Maria Silva de Curitiba Maria Silva de Fortaleza forte abraço Roberto Azevedo Roberto um beijo um abraço Maria de Lourdes de Araçatuba um beijo um beijo Rogério de Porto de Galinhas Pernambuco Rogério um beijo Márcia e Vanderlã um abraço um beijo um abraço um abraço Janete de Maceió um abraço um abraço um abraço René Pereira Cabraço Valle Rafael Souza Cabraço Rafael Souza Rafael Souza Nalva do Rio de Janeiro Nalva do Rio de Janeiro Nalva do Rio de Janeiro Nazareno Gomes de Pombos Pernambuco Nazareno Nurem Raimundo Edmunda Estevam Edmunda Humm Pernambuco Pernambuco Pipe que não vai não porque eu não tenho é um benefício para ir lá mas é Assim que aparecer a oportunidade eu vou no Pernambuco também Pernambuco eu vou tomar um dedinho e pros mais tirinho Auxiliadora Brasil de Camossim, Ceará Forte abraço Geni Alves de Candeia, Minas Gerais Rosimeire de Minas Gerais Maria de Sergipe Juliana e Maria Farias Forte abraço Linda Rocha de Zuazeiro, Bahia Forte abraço Santa Bárbara do Oeste, São Paulo Forte abraço Josiane e o Esposo Ornildo de Preideiras Maranhão Forte abraço Francisca Pontes do Maracanau Ivone Bueno de São Bento Forte abraço, Ivone Um forte abraço aí pro meu amigo Sargento Xavier Um forte abraço também pro meu amigo Sargento Paulino Sargento Paulino Divânia Paquito Ramandemi também, né meu amigozão aí E Vitória Meu nome? Pra esposa do Sargento Paulino É a guia, né Neio? Eu e o meu parceiro Ré Ivan Forte abraço aí, Ivan E a Fernanda, seu esposo Divânia e Vitória Divânia, forte abraço Nicole e o seu esposo, hein Florian Peixoto Acho que é Silvaldo de Gravatá Silvaldo Forte abraço Maria Aparecida Souza Maria Aparecida Souza Leila e Petrúcio Souza da Paraíba Leila e Petrúcio Souza da Paraíba Beijo, beijo, abraço Josiane Pedreiro Maranhão Selma da Bahia Bruno Cardoso de Washington Estados Unidos Um beijo, um abraço Eliana Prudente Fala galera, olha Eliana, forte abraço Carlos e a filha Camille Quem pediu foi a Cida Silva Forte abraço Lena de Fortaleza Lena, forte abraço Teles Teles Forte abraço, Teles Um beijo, um abraço Diana, mãe do Guilherme e Geovane Um beijo A Diana nunca mais tinha comentado Não te comentou Gente, eu sei todo mundo que comenta E para de comentar Jacione Wilson Um beijo, minha amiga Forte abraço Jacione Wilson São Paulo Maria das Neves Maria das Neves Forte abraço Geraldo José Veloso Filho Forte abraço, Geraldo Aparecido de Rondônia Aparecido Pinto Forte abraço Cantinho da Clara Forte abraço Maria de Lourdes Lopes Maria de Lourdes Lopes Forte abraço Rosiel Forte abraço, Diel Aí teve uma pessoa que falou assim, ó Fale meu nome Eliane Um beijo Eliana Eliana, forte abraço Eliana, um beijo Maria Silva de Fortaleza Ai, como falou? Não foi? De novo Maria Silva Forte abraço pra você Silva Helena de Horizonte A porta está se aproximando Ele está aqui, né? Suso Bombon e Aloysio do Brejo Santo E um beijo para minha amiga Maria e o seu esposo Pereira Gente, quem quiser alô Deixa aqui nos comentários do vídeo Que amanhã eu estarei lendo todos Um beijo, um beijo, um beijo para a sumerada Para a Adriana Adriana da sumerada Menino Jesus Aqui do centro de Alcarada Até a sumerada Boa, abençoada Um beijo 35 já Um beijo para todas Amém Todos É isso aí, rapaziada Fica todo mundo com Deus Um forte abraço para nós todos, né? E amanhã é segunda-feira Dia de trabalhar E vamos nessa Quem não conhece o Instagram do compadre Vai lá Do compadre não Dos compadres, né? Mauro Underline Pedeiro com dois O Beleza? Show, rapaziada Beijo, gente Segue e compartilhe esse canal aí Uma ótima semana Abençoada para todos nós Um beijo no coração de cada um de vocês Olha aí quem chegou aqui, gente E o canal da Dona Francisca Criadeira de galinha Um beijo, gente